Abaixo também, tá bom? Então, gente, já é noite, né? Rotina noturna, já é bem noite, né? O demaquilante. Eu vou achar falhada dele porque é uma água bifásica. É uma água bicellaria. E vou tirando a maquiagem que eu fiz de manhã. Ó, como já sai sujo o algodão, ó. Pode não aparecer aqui. E no frio a minha pele fica muito, muito boa pra fazer maquiagem. Tem os seus dias secos, né? Mas, geralmente, a massa, ele tem ácido salicílico e ácido glicólico. Minha pele ama. Agora, eu vou aplicar a água bicellaria que ela dá, sabe? Dá uma... Não sei, minha pele ama a água bicellaria. Aí, eu gosto de passar água bicellaria por causa disso. Porque ela tira qualquer coisinha que possa... Aí, eu espero a pele secar um pouquinho, né? Essa água bicellaria que a pele fica maravilhosa.